Este é o nosso sonho, um caminho de muita dificuldade, às vezes sem retorno, voando como um pássaro sem destino, perdendo-se pelo mundo, buscando o tão sonhado horizonte, alegrando a vida, o amor com lindas canções. Músicos sonhadores, alimentados pela esperança, e como todos sabemos que sonhar é viver, o nosso sonho em vida se torna realidade. Com vocês, Moscaxinhos! Músicos sonhos! 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 Obrigado.